Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero ela, é só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Ele está de volta! Big Mike, campeão da Batalha da Oleia Levando o Quintola pra casa A Tsunami chegou pesada mais uma vez, meu amigo E fala comigo, o salto de paraquedas com o tio Bob Está de pé sexta-feira ou não está? Se o paraquedas aguentar, eu uso o Luzão Repara a coluna, bigão e o Luzão Eita, nadado! Caralho, mas de onde é esse salto aí, velho? Cara, vai ser Boituva sexta-feira Big Mike, Bob 13, o Luzão dos Ares E aí, família, vocês acham que eu devo ir, mano? Vai, vai, vai Se eu morrer novo, eu já ganho o Italdê Mas conta a sensação de ganhar hoje, rimou pra caralho, velho! Eu fiquei feliz, mano, porque semana passada eu perdi na primeira fase, tá ligado? Mas não foi nada fora do normal Foi porque eu realmente não... Tipo, eu senti que eu mandei rimas boas Mas eu não tive toda a entrega que eu queria, tá ligado? E colar aqui hoje e ser campeão pra mim é a maior satisfação, tá ligado? Tô numa fase que eu tô gostando muito de freestyle, pô Aprendi que isso daqui liberta mais a gente do que ganhar folia, tá ligado? E graças a Deus tive a oportunidade de ganhar aqui, mano Fiquei feliz, tá ligado? Então é isso É o vendedor de sonhos Quanto tempo você ganha a batalha? Quanto tempo você ganha a batalha? Quanto tempo que eu não ganho, mano? Pô, fazer uma cotinha Não, tipo assim, a batalha da aldeia, ó Fazia alguns... acho que faz uns dois meses já, mano Que eu ganhei aquela dobradinha Aí, tipo, fiquei meio pá Porque, como, às vezes a gente se sente mal Porque acho que tá rimando mal porque tá perdendo, mas não é isso É muito cara bom, velho É muito cara bom, velho É muito cara bom, velho É o seguinte, mano, Big Mike tá de volta, certo, mano? E muitos MCs se inspiram em você, mano E isso eu já ouvi de diversos monstros aí Da batalha da aldeia e de fora, mano Que os caras vêem você como inspiração, tá ligado, mano? E tem respeito a sua falta, tá ligado, mano? Mas não é um peso, mano É uma responsa, tá ligado, mano? É uma responsa, cara E tipo assim, irmão Muita luz na sua caminhada, velho Que você cresça cada vez mais E, mano, sigam o Big Mike no Instagram, tá ligado, velho? Arroba Bigão, usa o novo Ah, todo mundo me chama de Bigão, né? É, Bigão, pô Até minha mãe tá falando, meu Bigão Velho, quero ver todo mundo se inscrevendo no canal Na Lata Driver, mano Que é o nosso parceiro novo aí É um canal que tá com quase um milhão de inscritos Os caras, mano, é o Uber, mano E de madruga só acontece os terrorismo, mano Veja as coisas inusitadas que acontecem dentro de um carro de Uber, família Fala tu, mano Imagina só, velho Ó, outro marketing aqui rapidão, ó Dia 1 do 12, mano Vai ter batalha de cotia de dupla, tá ligado? Vai ser aniversário da 3 anos Costa lá, vários MC convidados Ao vir apresentando Primeiro show Primeiro show, meio do Mike, rapaziada Entendeu? Primeiro show West Cam Aí, brota geral, velho Ó, na frente da Prefeitura de Cotia, 2 horas, tá ligado? Da tarde Cola lá que o bagulho vai tá sensação no rolê 0800, tá ligado? Tudo nosso Foda, mano Cotia tem rap, certo, mano? Gratidão, máxima Muita luz aí E ótima semana pra todos Fê Pau, pau, pau Pau, pau, pau